Finalmente cheguei no Rio de Janeiro, graças a Deus, que eu tô comendo, porque eu cheguei aqui na casa da Dona Kátia. E aí, Dona Kátia? Oi. Tá quente? Tá, um pouquinho. Aqui, ó. Olha o que que já tem, ó. Olha o que que tem esse bolo, que eu sou apaixonado. E aí ela fez um outro aqui, ó, que é tipo uma casquinha. E é ele que eu já tô comendo. Então já tô mastigando aqui. E aí, cheguei. Tô bem, graças a Deus. Passando pra avisar, porque eu sei que vocês estão preocupadas. Tô bem. E amanhã tem jogo, porque eu tô ansioso pra esse jogo. Sabia que já vendeu tudo? 65 mil pessoas. Caraca. Vai ser jogão. Bora. Tô ansioso pra caramba. Vai jogar esse jogo aí. Esse jogo vai ser bom. Bora, Maraca. Chegamos aqui no Maraca, hein? Já tamo caminhando. Aí, ó. Ih, vambora, hein? Cadê? Bora, vambora, vambora. Tá animado ele ali, ó. Bora, chegando aqui no Maraca. Vamos entrar, vamos pro vestiário. Já já eu volto aqui. Vem, tá aí. Chegamos, hein? Chegamos, hein? Vamos aqui no vestiário. Vambora. Trocar de roupa. Já, 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 a gente entra. Vambora, vambora, vambora. Passeio. Tu vai jogar, não? Vambora. Vai ver. Aqui eu tenho que recepcionar, né? Ah, tá no meu, porra. Aí sim, hein? Aí sim, né? Tá no time da Panela. Aí sim, né? Tá no time da Panela. Vambora. Tô na Panelinha. Aí gostei. Cadê? Vem cá, vem cá, tipo. Vem cá, aqui. Êêêêê. Bora. Bora. Tá no meu time. Bota o uniforme, por favor. Vou botar, vou botar. Vou trocar. Por favor. Fui.